Música Você perdeu sua última vida? É game over, sem choro, a não ser que o jogo mostre uma tela de continue frenética, com uma contagem regressiva pressionando você a gastar mais uma ficha para continuar de onde parou. Essa foi a tática de alguns jogos de fliperama que começaram a descobrir na década de 80 para aumentar os lucros. Em Final Fight 1, o clássico de jogo de briga de rua da Capcom não pegava leve nem na hora de perguntar ao jogador se ele queria continuar o jogo. Na tela de continue, colocava o personagem amarrado enquanto uma dinamite estava pronta para explodir e o personagem tentava, sem muito sucesso, assoprar para apagar o estopim. Esse conceito reapareceu nos outros dois jogos da série, com variações. Em Final Fight 2, a dinamite dá lugar à água que sobe sem parar. Angar e Mai não podem fazer nada, senão aguardar pela morte, lenta e sofrida. E se você achou que a dinamite e a água são aterrorizantes, que tal os espinhos da tela de continue de Final Fight 3? Observe a cara de pavor do seu personagem enquanto a prensa, repleta de pontas, desce para transformar o herói em carne moída, literalmente. A Capcom gostou da ideia de pressionar os jogadores e continuar jogando em Final Fight, e aplicou isso também em outras de suas franquias, de forma ainda mais brutal. Em Cadillacs em Dinossauros, um dos inimigos apontava uma arma diretamente para o jogador e dizia frases intimidadoras, como Parece que sua morte chegou, ao fim. Ao fundo, a tela piscava cada vez mais rápido e conforme o cronômetro ia chegando a zero, se você desistisse do jogador, o inimigo disparava um tiro na tela, simulando a morte de seu próprio jogador, com gotas de sangue escorrendo pela tela. No Ninja Guide Arcade, embora a Capcom tenha popularizado essas telas de continue brutais, a Tekken, em 1988, já testava o recurso com a versão arcade e seu clássico The Ninja Guide. Ela colocou o protagonista Ryu Hayabusa deitado e amarrado enquanto uma serra circular descia até seu corpo. Ao fundo, os demônios riam com o eminente fim do Mestre Ninja. The Punish O jogo de 1993 era baseado no Justiceiro, o famoso anti-herói da Marvel, e também produzido pela Capcom. A tela de continue mostrava o personagem recebendo massagem cardíaca na tentativa de recuperar os sentidos, algo que só aconteceria se o jogador decidisse continuar jogando. Mortal Kombat 4 está bem longe de ser um dos melhores da franquia, mas tem seu lugar na história por ter sido o primeiro Mortal Kombat em 3D. Caso o jogador perdesse uma luta no modo história, seu personagem aparecia se debruçando em desespero enquanto caía em um poço. Se você não continuasse jogando, ele seria alvo de espinhos pontiagudos no fundo do poço. Um ano após Ninja Gaider, a Tecno lançou o Tecno Knight, que também tinha uma tela de continue similar à da aventura do Shinobi. Se o jogador falhasse, o personagem aparecia lutando dentro da boca de um gorila gigante e ia se fechando cada vez mais, até devorá-lo com tagem regressiva chegasse ao fim. Em 1991, mesmo ano em que a SEGA trouxe o fenomenal Streets of Raid para o Mega Drive, ela lançou no mercado Riot City, um jogo de placandaria exclusivo para os arcades. Sua tela de continue colocava o protagonista amarrado com o inimigo lhe dando uma gravata e ainda por cima colocando uma faca em sua cabeça, prestes a dar o golpe final. Então galera, quais as telas mais brutais de outros jogos que vocês acham mais brutais ainda? Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui!